Então, de forma bastante alegre Bastante serena, bastante tranquila Vamos buscar o que nós temos de melhor O melhor dos nossos pensamentos O melhor dos nossos sentimentos Aumentando tranquilamente nossas vibrações Aumentando ainda mais Tranquila, serenamente, mas intensamente Buscando os espíritos superiores Os nossos mentores Os espíritos responsáveis por essa atividade Buscando essa faixa vibratória E rogando a sua presença, o seu amor A sua luz no nosso lar, na nossa casa Que possamos sentir esses irmãos Envolvendo todo o ambiente Levando a paz, levando a harmonia Levando a tranquilidade Levando Jesus Trazendo Jesus para o nosso lar Para a nossa casa E assim, respirando dessa harmonia Desse amor Vamos rogando a esses irmãos Que possamos transmitir e receber Os ensinamentos do Cristo Os ensinamentos dos espíritos superiores Pelo nosso coração Depois, para a nossa razão Que possamos entender profundamente E que possamos A partir desse ensinamento Buscamos o melhor Aprendemos para agirmos Aprendemos para nos melhorarmos Aprendemos para sermos Melhores servos do Cristo Por tudo isso, Senhor Agradecemos Abençoa, Senhor A nossa iniciativa E que tudo se passe Conforme a vontade de Deus Graças a Deus E graças a Jesus Pessoal, vamos lá então A gente Eu vou começar a compartilhar aqui Tá ok? Vocês estão vendo aí O Pensamento em Vida? Já sim Aula 13? Isso Então vamos nós O texto que nós vamos Conversar hoje É o texto do livro Vinha de Luz 11 Abre a porta Diz assim E havendo dito isto Assoprou sobre eles E disse-lhes Recebei o Espírito Santo Lembrando que a palavra Santo aqui é bom Recebei o bom Espírito Não tem Muita gente Entendeu isto aqui Em outras religiões Que recebei Que o Espírito Santo é Deus Não É um bom Espírito Recebei o bom Espírito Profundamente expressivas As palavras de Jesus Aos discípulos Nas primeiras manifestações Depois do Calvário Então depois que ele Desencarnou Ele volta Certo? Comparecendo A reunião dos companheiros Espalha sobre eles O seu Espírito De amor e vida Exclamando Recebei o Espírito Santo Por que não se ligaram As bênçãos Por que não se ligaram as bênçãos Do Senhor Automaticamente Aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus Puro e simplesmente O seu poder divino Aos sucessores? Por que Jesus simplesmente Não impôs Que eles recebessem A mediunidade? Ele que distribuiria A dádivas De saúde Bençãos De paz Recomendava Aos discípulos Recebessem Os divinos Dons espirituais Por que não impor Semelhante obrigação? É que o mestre Não violentaria O santuário De cada filho de Deus Nem mesmo Por amor Cada espírito Guarda seu próprio tesouro E abrirá suas portas Sagradas à comunhão Com o eterno Pai O Criador Oferece à semente O sol e a chuva O clima e o campo A defesa e o adubo O cuidado dos lavadores E a bênção das estações Mas a semente Terá que germinar Por si mesma Elevando-se Para a luz solar O homem Recebe igualmente O sol da providência E a chuva de dádivas As facilidades Da cooperação E o campo da oportunidade A defesa do amor E o adubo do sofrimento O carinho dos mensageiros De Jesus E a bênção Das experiências diversas Todavia Somos constrangidos A romper por nós mesmos Os envoltórios Inferiores Elevando-nos Para a luz divina Eu queria repetir aqui Tudo o que nós recebemos Inclusive o carinho Dos mensageiros De Jesus E a bênção Das experiências diversas Todavia Somos constrangidos A romper Por nós mesmos Os envoltórios Inferiores Somos nós Que temos que fazer Esse passo Dar esse passo É usando a nossa vontade Que nós vamos fazer isso É usando a nossa disciplina Que nós vamos fazer isso É usando O querer O livre-arbítrio Que nós vamos fazer isso Que de alguma forma Os espíritos também Respeitam Se nós não quisermos Elevando-nos Para a luz divina As inspirações E os desígnios Do mestre Permanecem À volta De nossa alma Sugerindo Modificações Úteis Induzindo-nos À legítima Compreensão Da vida Iluminando-nos Através Da consciência Superior Entretanto Está em nós Abrir-lhes Ou não A porta interna Está em nós Abrir-lhes Ou não A porta interna Cessemos Pois A guerra De nossas Criações Inferiores Do passado Entreguemo-nos Cada dia As realizações Novas de Deus Instituídas A nosso favor Perseverando Em receber No caminho Os dons Da renovação Constante Em Cristo Para a vida eterna Dúvidas Protestos Tem uma coisa Muito interessante Nesse texto Que vai de encontro Algumas coisas Que acontecem Muito na área Do ensino E é interessante A gente conversar Um pouco Sobre isso Porque no espiritismo Você tem Diversos tipos De caridade Você tem A caridade Material Que a assistência Social É responsável Por isso A caridade Da cesta Básica Do cobertor A caridade Da palavra Amiga A caridade Do remédio A assistência Social Nos casos Espíritas É responsável Por essa caridade Material A caridade Do óculos É a caridade Espiritual Que a pessoa Está Em desequilíbrio Muitas vezes Obserada Ou precisando De uma orientação Ou de um conselho E O atendimento Fraterno Ligado Ao Departamento Ao Departamento Doutrinário É responsável Por isso De orientar De ajudar As pessoas De mostrar O caminho De fazer As palestras De fazer O trabalho De desobsessão A caridade Do ensino Ela é Diferente A caridade Do ensino Tem a ver Com a evolução Do espírito Então Ela exige Daquele Que quer Aprender Disciplina Responsabilidade Querer Tudo Tudo é dado Os livros Os ensinamentos Tudo isso é dado Mas se o espírito Não tem disciplina Se o espírito Não quer Não há o que fazer É lógico Que ele pode Não ler Um livro E depois Chegar E falar Onde está A caridade Só porque Eu tirei Quatro Você vai Me reprovar Veja Veja a chantagem E o equívoco Só porque Eu tirei Quatro Ele está Dizendo assim Só porque Eu não sou Uma pessoa Responsável Só porque Eu não li Só porque Eu não tive Disciplina Você não vai Me fazer A caridade De me dar Nota 5 Para eu passar Se o educador Fizer isso Ele está Traindo Ele está Traindo O seu compromisso Com os espíritos Superiores E está Perjudicando O aluno Porque o esforço É dele De ler De se disciplinar E de ser responsável Ele vai atingir Um nível Que ele não merece estar E o que acontece Naquele Naquela pessoa Que atinge Esse nível Que não merece estar Não consegue ir para a frente Dali só cai E só se compromete Então a caridade De quem está ligado Ao ensino É exatamente Essa De exigir Do aluno Responsabilidade E disciplina E é falso Aquela coisa De dizer Onde está A caridade Sua Que não vai Me dar Nota A caridade Está em Não dar Nota Porque o aluno Tem que conseguir Por si Por si mesmo Pela sua disciplina Pela sua responsabilidade Pelo seu esforço Se não Ele não merece Estar lá Então é melhor Não estar Alguma dúvida Sobre isso Gente Sim A Cátia colocou A idade é do Espírito Ele precisa amadurecer É verdade O Espírito precisa amadurecer Precisa crescer Não pode ficar imaginando Que todo mundo Vai levá-lo No colo Ninguém leva no colo Os Espíritos superiores Não levam ninguém no colo Ele não vai chegar a Jesus No colo de nenhum outro Espírito Ele vai ter que ir Com seus passos Caminhando Com seus passos Melissa Não tem ninguém Escrevendo mais nada Aí? Tem Um comentário Deixa eu só ver aqui Da Kirt Essa caridade Vale para a nossa vida Também Sim O Espírito precisa crescer O Espírito precisa crescer Tem uma história Que o irmão X Conta Que um Espírito Ele Uma pessoa Um Espírito De luz Estava nas trevas E ele estava Abençoando Todos que estavam ali Nas trevas Ajudando aquele Que estava doente Ajudando aquele Que estava chorando ali Dando passe ali E aí alguém viu Aquele murmúrio Todo mundo Correndo lá Para receber os passos Do Espírito superiores E vem lá O dono do pedaço O Espírito O trevoso Mora ali O que está acontecendo Tal, tal Essas coisas Aí ele fala Não, o irmão que está aí Que está agitando Aqui está dando passe Para todo mundo Está ajudando todo mundo Aí ele chega perto Assim Ele vê o Espírito Ele fala assim Ninguém mexe com ele Ninguém mexe com ele Fala Como assim? Ele está aqui atrapalhando Ninguém mexe com ele Deixa ele fazer o que ele quiser Como assim? Você conhece ele? Ele é uma pessoa muito boa Como assim ele é muito boa? Olha, quando eu estava lá No plano físico Eu tive fome Ele ia lá Levava comida Eu tinha frio Ele ia lá Levava cobertor Eu tinha problema de doença Na minha casa Ele ia lá Levava o remédio Eu tinha problema de aluguel Ele ia lá E pagava o aluguel Ele é muito bom Tá, então Aí ele é humano da chuva lá Foi embora, né? E o Espírito Olhando lá Para o humano da chuva Falou Nossa, meu irmão Fico Contento Que a gente tenha se conhecido Mas Não é? E É verdade? Tudo isso? Falou Sim Você fez tudo isso por mim Falou Tá Mas O que você está fazendo Aqui nas trevas? Ele falou Pois é, meu irmão Você deu tudo o que eu precisava Só não me ensinou a viver Então Mais algum comentário aí, Melissa? Não Tem só um complemento Do que A A Kátia já havia Escrevido, né? Cada um tem o seu tempo Para isso Cada espírito É único Lembrando que nós estamos No final dos nossos tempos De planeta de expiação e provas Não é? Essa história de que Eu faço na próxima encarnação É meio complicado Talvez não tenhamos essa oportunidade Afinal de contas Nós estamos passando Uma pandemia Por isso Então Essa coisa de que Olha, depois eu faço Eu acho complicado Se depois aí Nós já tivermos Oportunidades anteriores E deixamos tudo Para essa encarnação Então Eu não acredito Não que nós Tenhamos muito tempo Não Nesse planeta Pelo menos não Vamos lá Então, gente Já que não tem dúvidas Então Vamos lá Que hoje nós vamos Tratar de Obsessão Vamos lá Então Jesus expulsa O demônio De um menino Está em Mateus Capítulo 17 14 e 20 Marcos Capítulo 9 14 e 29 E Lucas Capítulo 9 37 a 43 Quando eles chegaram Onde estava a multidão Um homem se aproximou dele Se ajoelhou diante dele E disse Senhor Temos misericórdia Do meu filho Porque ele é epilético E está doente Ele cai muitas vezes No fogo E muitas vezes na água Eu o trouxe Aos seus discípulos Mas eles Não conseguiram curá-lo Jesus disse em resposta Ó geração sem fé E pervertida Até quando terei De continuar com vocês Até quando terei De suportá-los Tragam-no aqui Jesus censurou Então o demônio E este saiu dele E o menino Ficou curado Daquele momento Em diante O livro dos espíritos Fala algumas coisas Sobre Que vale a pena A gente refletir Na questão 459 Kardec pergunta Influem os espíritos Em nossos pensamentos E em nossos atos Muito mais Do que imaginais Influi a tal ponto Que de ordinário São eles Que vos dirigem A questão 464 Como distinguirmos Se um pensamento Sugerido Procede De um bom espírito Ou de um espírito Mal Estudai o caso Os bons espíritos Só para o bem Aconselho Compete-vos Discernir E aqui Cabe uma ressalva Um ponto É muito comum O espírito Entrar em contato Mental Conosco E a gente Está lá Distraído Não vigiando E vem um pensamento Pode ser um pensamento Um pensamento Ruim De alguém Pode ser Um pensamento Ruim Ou um pensamento Pessimista Sobre as coisas Que estão acontecendo Mas é um pensamento Que a gente Não sabe Se é nosso Ou não Mas a gente Consegue Avaliar A qualidade Do pensamento Se ele é bom Ou ruim E a partir do momento Que eu consigo Avaliar A qualidade Do pensamento Eu posso Dizer se ele Me convém Ou não Se é um pensamento Ruim Se é um pensamento Ruim De imediato Eu devo Cortar o pensamento E colocar Uma oração No lugar Como assim Não é Eu não posso Conversar Com o espírito Não deve Por que Vocês leram O livro Do Valério E viram Que o espírito Quando ele se aproxima Para conversar Ele está jogando Fluidos Na criança E também Nos outros Que foram Obsidiados Ali Ele está Jogando fluidos Se você Fica conversando Você está Recebendo Esse fluido Fora Que você está Se desgastando Tem que cortar Esse contato De vez E às vezes Uma prece Não basta Às vezes É necessário Um tempo Constante E fazer Essa prece Constantemente Até que O espírito Se afaste E muitas Vezes Quando isso Acontece A gente Sente O vazio Tamanho Já era O processo Obsessivo Que estava Em formação Tá ok 467 Pode o homem Eximir-se Da influência Dos espíritos Que procuram Arrastá-lo Ao mal Pode Visto que Tais espíritos Só se apegam Aos que Pelos seus desejos O chamam Ou Aos que Pelos seus pensamentos Os atraem Olha aqui O que Kardec Fala O que os espíritos Respondem para Kardec Somos nós Pelos nossos desejos Pelos nossos pensamentos Que atraímos Os espíritos Então a gente Precisa mudar Os nossos pensamentos Também Renunciam Às suas tentativas Os espíritos Cujo influência A vontade Do homem Repede O que ele está perguntando Os espíritos Uma hora Eles cansam O que querias Que fizessem Quando nada Conseguem Abandonam o campo Entretanto Ficam à espreita De um momento propício Como o gato Que tocaia o rato Ficam esperando O momento Onde a gente Baixa a guarda Para eles atacarem novamente Dúvidas sobre isso Gente Sobre esses pontos O que é isso? Não bate o papo Nada ainda Tá? É preciso O Valério Ele fala muito Disso também No momento Em que A pessoa Se desvincula Do lar Ela acaba sendo Mais suscetível A influências Olha Eu não li Dizendo que Olha No lar Está protegido Porque às vezes Aquele lar Também pode Não estar Tão equilibrado E às vezes O desequilíbrio Às vezes É tão grande Que às vezes As pessoas Vão estar Mais Mais equilibradas Se estiverem Em outros lares Então Não acredito Que seja Necessariamente Ligado ao lar Ou não Está ligado Ao compromisso Está ligado Ao coração Está ligado À atividade Está ligado Ao pensamento Está ligado Ao que a pessoa Quer A tentar se melhorar O tempo todo Tentar fazer o bem E a caridade O tempo todo Eu entendo Assim Eles deixavam De influenciar O personagem No caso Porque eles Viam que tinha Uma certa proteção Em função Da vibração Do Pelo menos Eu lembro Desse detalhe Não sei se Estou equivocado Isso você tem Na casa da médium Mas você não tem Essa proteção No caso Do Valério Certo E mesmo ela Você viu que Os filhos dela Foram Envolvidos Então não é Qualquer lar O lar dela Tinha uma proteção Pelo trabalho Que ela fazia Pelas orações Pelo propósito De vida dela Carina Se não me engano É o nome dela Esqueci o nome Da médium Casimira Casimira Exatamente Casimira Certo Mas você tem O outro lar Do Valério Que não tinha Essa proteção Não é O fato De ser lar Que já tem A proteção Tem que ter o lar Tem que fazer o evangelho Tem que ter Um bom propósito Tem que buscar harmonia Certo Amor Mais alguma dúvida Melissa Pergunta da Pergunta da Kátia A obsessão aumenta Ou diminui A cada encarnação Ou independe Depende Como é que nós estamos A cada encarnação Tem encarnações Que nós Nascemos Em locais Muito distantes Muito ermos Levamos uma vida Muito simples E tem outras encarnações Que nós podemos ter Ter muito poder E mexemos Com aquelas pessoas Mexemos com outras pessoas E provocamos E fazemos o mal Então vai depender Como o espírito Tende a evoluir A cada encarnação Se você Pegar Uma lógica Você vai perceber Que Hoje Todo mundo Que está aqui Deve ter Seus processos Obsessivos Não é? Porque Se nós estamos Encarnados Bonzinho Nós não fomos E provavelmente Nós estamos Mais comprometidos Do que nós estávamos Há duas ou três Encarnações passadas Se nós usarmos Esse raciocínio A obsessão Está aumentando Agora Se nós usarmos Também o raciocínio De que nós estamos Tentando Nos melhorarmos Nós podemos Estar indo de encontro Os nossos Obsessores E rescatando Os nossos débitos Quem são os nossos Obsessores? São nossos São pessoas Que nós traímos Pessoas que nós matamos Pessoas que nós roubamos Pessoas que nós lesamos Então nós temos Uma dívida Para com essas pessoas Então nós temos Que ao encontro Essas pessoas Pedimos perdão Restituirmos O que nós Deles tiramos Das diversas formas Que a lei divina tem Para ir Diminuindo Esse processo aí Que nós mesmos Causamos Mais alguma coisa Melissa? Não bate-papo Todos os componentes Da casa Eu não estou conseguindo Escutar Eu não estou conseguindo Escutar O que você está falando? Elaine Então eu não consegui Escutar a Elaine Não Eu vi Eu escutei você falar Que estava no caso Do Valério Mas depois eu não escutei O resto Deixa eu mudar No caso do Valério Está ouvindo? Estou escutando Todos na casa Tinha os seus obsessores O filho e a mãe Principalmente a esposa Ele Diretamente Não tinha obsessor Ele sofria Pelo sofrimento Dos parentes Era isso Pelo menos Era isso Que eu via Ele não Não tinha ninguém Obsediando ele Tentavam Mas não conseguiam Por causa da atitude dele Por causa da atitude dele Certo Ele era uma boa pessoa Sim Certo Então você tinha Você tinha O filho dele Você tinha A esposa dele Que ia procurar Os espíritos das trevas Você tinha A mãe dele Que estava sendo Muito obsediada Mas ele conseguia Ele conseguia Caminhar Isento disso Pelas suas atitudes Pelos seus pensamentos Retos Pela bondade Do seu coração também Ele tinha um amparo Está certo? Está certo Obrigada Vamos lá então Pessoal Vamos avançar Obsessão Esse é o capítulo Nós vamos ver E eu vou fazer Com vocês Enquete Era por isso Que eu falei Com os maridos E esposas Se separarem Porque agora Com a enquete Os maridos Vão ter que aceitar O que a mulher Colocar Não pode Retrucar Está certo? A primeira enquete É a seguinte Isso vai aparecer A pergunta para vocês O encarnado O encarnado É obsidiado Por um espírito Sempre existe Responsabilidade Para vocês Vai aparecer No computador De vocês Para vocês Responderem Está bom? Está aí Já está aparecendo Para vocês Aí Respondo aí É anônimo Então não precisa Se preocupar não Que eu não vou saber Quem respondeu o que Nós estamos em 56 pessoas 44 já responderam 49 Professor, eu apaguei a enquete Sem querer Dá para colocar de novo? Eu acho que não Viu? Mas depois vai dar outra Então não se preocupa não Bem, eu pus no chat A minha resposta Ok Olha, o encarnado Obsidiado Tem algumas pessoas Que não responderam Tem uma Tem mais duas pessoas Que não responderam Fora essa Que caiu Eu não consigo responder Tá? Consegue também, Melissa? Não Eu não consigo Ah, então tá bom O encarnado Eu estou com a maioria Tá? Tá bom Então você está vendo As respostas Gente, então Não deu 100% aqui Mas eu vou encerrar A enquete Tá bom? Eu vou passar para vocês Para compartilhar o resultado O resultado é esse daí O encarnado É obsidiado por um espírito Sempre existe responsabilidade Do encarnado? Sim A maioria colocou sim É aquilo que nós falamos Desde a primeira aula Não existem vítimas No universo Certo? Não existem vítimas Uma pessoa Uma pessoa Se é obsidiada E ela não tem Nenhuma dívida Ok? Existiria algum Erro aí Na lei do universo Então sim Nós temos responsabilidade Por isso Que quando as pessoas Fazem tratamento Tem sempre Lá no GEMB Tem sempre uma palestra Por quê? Para que A pessoa O encarnado Gente, falando Da obsessão No sentido de Obsessor ser o espírito E o encarnado Ser o obsidado O encarnado Precisa mudar O seu pensamento também O encarnado Precisa mudar Também A forma dele Estar vendo as coisas Ele tem responsabilidade Por estar se recebendo Aquele processo Seja esse processo De outras vidas Ou da vida atual Mas ele tem responsabilidade E ele se melhorando Ele ajuda a melhorar Todo mundo Tá ok? Então estou interrompendo O compartilhamento E fazendo Uma segunda enquete Aí pra vocês Vamos ver aqui Enquete 2 No caso de um processo De obsessão Quando o espírito É doutrinado No trabalho mediúnico A situação está resolvida? Então olha Tem um espírito Obsediando Aí eu vou lá Pro gembe E eu fico sabendo Que o espírito Deu comunicação Lá no trabalho Mediúnico E ele foi levado Pro 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 Talvez Não coloquei Não Não tem Muro Não Só tem Ou sim Ou não Tá mais rápido Agora O pessoal Já pegou O jeito No caso De um processo De obsessão Quando o espírito É doutrinado No trabalho Mediúnico A situação Está resolvida? Vou dar poucos Aí Então E você Melissa Vai com a maioria Ou vai com a minoria? Vou com a maioria De novo Pessoal Encerrando Então a enquete Tá ok? E vou passar a resposta Para vocês verem Aí Olha Duas pessoas Colocaram sim 52 pessoas Colocaram Não Imagina Que Numa encarnação Passada E determinada Pessoa Ela Assassinou Alguém Aí A própria Consciência Da pessoa Vai atrair Aquele espírito Que ela Assassinou Para que eles Se acertem Aí a pessoa Sendo obsediada Por aquele espírito Que ela Assassinou Vai para Para o trabalho De desobsessão O espírito É chamado Compreende Que ele Também Cometeu Outros assassinatos E tal E ele Perdoa Ele Perdoa E vai com a família Dele Vai embora Não quer Não quer mais Saber Do 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 irmão Que o Que ele Desencarnasse Na encarnação Passada Mas a Dívida Daquele Que estava sendo Obsidiado Acabou? Essa é a Questão Muito Provavelmente Não Se ele Não mudou Se ele Não tiver Trabalhando Na caridade Para resgatar Aquele Débito Que ele Tem Virão Outros Espíritos Para assumir Aquele Posto A própria Consciência Dele Vai atrair Outros Espíritos Para Obsediá-lo Porque A dívida Dele Não Está Quitada Está Ok? Ele Pode mudar O pensamento Dele Ele Pode Até Se Arrepender Mas Se ele Não Trabalhar Porque O que Ele Fez Ele Violou Uma Lei Divina Na Encaração Passada Ele Tem Que Restabelecer De novo A Lei Divina Pode Ser Até Que Se Restabeleça Quando Aquele Que Tirou A Vida Ele De A Vida De No É Uma Forma Ok? Mas Enquanto Isso Não Tiver Feito Não Basta Só O Perdão Daquele Que Se Ofendido É Necessário De Regularizar Se Regularizar Com a Consciência Cósmica Ok? Com a Sua Própria Consciência E Com a Consciência Cósmica Costa Há Também O Lado Reverso De Quem Foi Buscar O Tratamento Porque Assim Se a Pessoa Também Não Muda Atitude Se a Pessoa Também Não Busca Uma Situação Melhor Uma Vibração Melhor Ela Também Se Notar Esse Para Outros Não é Verdade? Sim A Consciência Deve Atrair Outros Espíritos Para Fazer O Trabalho Né Não 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 Está Resolvida A Situação Ok Tudo Bem Gente Então Só mais Uma Enquete A Aula Não Vai Ser Só Enquete Não É Possível Um Encarnado Obsidiar Um Espírito Essa É A Pergunta Está Aí Para Você Responder É Possível Um Encarnado Obsidiar Um Espírito Melícia Você vai Com a maioria Continuo Com Todo Mundo Faltam Algumas Pessoas Falou Aí Falta Umas Cinco Pessoas Para Responder Vamos Encerrar Aqui Então Gente Eu Vou Passar Para Vocês Tá Aí Olha É Possível Encarnado Obsidiar Um Espírito Sim Né Dos 51 Que Respondeu Todo Mundo Colocou Sim É Possível Todos Os Quadros Viu Gente A Gente For Ver Isso Daqui Interrompeu Compartilhamento É Possível O Encarnado Obsidiar Um Espírito E A Gente Vê Muito Isso Né Pessoas Que Faleceu Desencarnou Um Querido E Passa Uma Semana Passa Um Mês Passa Um Ano E A Pessoa Fica Chamando E Chamando E Chamando E Tá Obsidiando Espírito Né Pessoas Que Vão Para Trabalhos Espiritualistas E Fica Chamando Seus Guias Depois O Tempo Todo Para Tudo Olha Perdi O Ônibus Faz Com Que O Chefe Chegue Atrasado Para Checar Antes De Né Tá Tudo Perdi Minha carteira Chama O Espírito Para Achar A carteira Onde Tá Então Essas Pessoas Que Fazem Isso São Obsessores De Espírito Isso Tem Um Preço Tem Um Custo Tem Um Custo Né Ninguém Faz Isso Impunemente Ninguém Faz Isso Impunemente É Lógico Que A Pessoa Vai Ter Que Resgatar Essa Obsessão Que Está Fazendo Com Espírito Tem Pessoas Que Obsediam Encarnados Aquele Amor Egoísta Aquele Ciúmes Excessivo Aquele É Meu Aquela Propriedade Aquele Pai Que Não Deixa A Fílida Nenhum E Não Gosta Do Rapaz Estar Namorando A Filha São Verdadeiros Processos Obsessivos Tendo Lar Mesmo Entre Marido E Encarnados E No Plano Espiritual Existe Possibilidade De Espírito Obsediar Espírito O que Que Cês Acham E Aí Gente Existe Sim E Até Escravização Sim Escravização No Plano Espiritual Muito Processo Obsessivo De Espíritos Para Espíritos E Existe Muita Gente Que São Auto Obsessores Auto Obsessores Já Ia Falar Isso Pronto Tem Pessoas Que Que Trabalham Se Auto Obsidiando Tudo É Ruim Para Eles Tudo Está Ruim Tudo Tudo De Ruim Vai Acontecer Com A Pessoa Ela Está Sempre Doente Ela Está Sempre Ruim Não Vai Dar Certo A Pessoa Cria Um Clima De Auto Obsessão É O Pessoal Se O Obsessor Chegar Calma 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 Não É Tanto Assim E a gente Vê Essa doença Essa situação Muito comum As pessoas Se julgam Vítimas De tudo Vítimas De tudo João De Ângeles Fala Que Que A Autopiedade A Autopiedade É a Pior Forma De Egoísmo A Autopiedade É a Pior Forma De Egoísmo Dúvidas Sobre Esses Processos Aqui Gente Vamos Voltar Lá Alguma dúvida Podemos Avançar Então Olha O capítulo 27 Ele fala Sobre Obsessão E era importante A gente fazer Essa introdução Para a gente Entender O que Vem Pela Frente Observando Se a Mediunidade Nós vamos Falar Da Mediunidade Provavelmente Na próxima Sexta-feira Como Sintonia A Obsessão É o Equilíbrio De Forças Inferiores Retratando-se Entre Si Olha que Interessante Observando-se A mediunidade Como Sintonia A Obsessão É o Equilíbrio De Forças Inferiores Retratando-se Entre Si Fenômeno De Reflexão Pura e Simples Não Ocorre Então Somente Nos Chamados Modos Para Chamados Livros Porque Na Essência Muitas Vez Aparece Entre Os Próprios Espíritos Encarnados Se subjugarem Reciprocamente Pelos Fios Invisíveis Da Sugestão Essa ideia A que o Espírito Impõe Ao Outro Se Ela É Aceita E Isso Depende Livre Do Encarnado Nesse Caso Aceitar Isso Pode Ficar Pode Ficando Pode Ficando E Levando O Espírito A Fazer Uma Série De Coisas Que Ele Não Faria Se Não Fosse Esses Pensamentos Aí A Mente Que Se Dirige A Outra Cria Imagens Para Fazer-se Notar E Compreendida Prescindindo Da Palavra E Da A A A A A A Para Insinuar Por Quanto A Repetição Atinge O Objetivo Que Demanda Projetando Se Sobre Aquela Mente Que Procura Influenciar Então Qual É o Processo É De Repetição A Partilha Que Se Deu Guarita É Repetir Aquela Informação Por Isso Que Eu Falei Logo De Cara Dei Um Pensamento Estranho Não Bom A Oração A Prece Sai Fora E Às Vez Não É Simples Nessa Imagem Aqui Esse Nosso Irmão Aqui Ele Quer Fazer Uma Notícia Sobre Uma Pessoa É Do Livro Libertação Do Livro Dos Domínios Da Mediunidade Ele Quer Fazer Uma Notícia Prejudicando Uma Moça Olha Quando Ele Sentou Para Fazer A Notícia Ele Teve A Ajuda Um Espírito Veio Aqui Para Ajudá-lo A Fazer A Se a mente Visada Sintoniza Com a onda Criadora Lançada Sobre Ela Ele Está Sintonizando Com a onda Inicia-se Vivo Circuito De Força Dentro O Qual A Palavra E A A A A Se Incumbem De Consolidar A Correspondência Então Existe Sempre A Correspondência De um Para Com o Outro E Do Outro Para Com Outro Formando O Círculo De Encantamento Em Que O Obsessor E Obsidiado Passam A Viver Agindo E Reagindo Um Sobre O Outro Não Há Por Isto Obsessão Unilateral A Obsessão Nunca Acontece Só De Um Lado Ela Sempre Acontece Dos Dois Existe Uma Sugestão E Uma Aceitação Da Cridéia Nesse livro Três Da Libertação O Divaldo Pereira Ele fala um pouco A respeito disso Filomeni Miranda Fala através De Divaldo Pereira Um pouco A respeito disso Na Generalidade Olha Olha como ele Fala Nós vamos ver Nos exemplos Como isso é Verdade Na generalidade Tudo Quanto Sucede Na Esfera Física Tem Origem Na Realidade Espiritual Então ele está Falando Tudo O que Acontece Aqui Na Realidade Física Começou No Plano Espiritual E Ele vai Nessa Introdução Esse livro Aqui é Estudado No Mediúnico Dois Com Prazer Em Mesquir-se Nos Grupos Sociais Fomentando Dissensões Olhos E Guerras Que Lhes Facultam Embriaguez Pelas Energias Que Absorvem Vampiristicamente Em Infindáveis Fenômenos De Obsessão Dolorosa Então O que Ele está Falando Esses Espíritos Eles Têm Interesse Por Exemplo Que A gente Se Desequilibre Por Que Porque Eles Absorvem Os Nossos Fluidos Então Uma Pessoa Que Se Irrita Uma Pessoa Que Fica Nervosa Uma Pessoa Irritadiça Ela É Pasto Ela É Alimento De Espíritos Inferiores Então Se Ela Quando Fica Irritada Ela 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 Produz Ectoplasma Fluidos O que Que Esses Espíritos Fazem Olha Se Quando Ela Fica Nervosa Ela Gera Fluidos Então Eu Vou Provocar Situações Na Vida Dessa Pessoa No Dia A Dia Dessa Pessoa Para Que Ela Fique Mais Irritada Para Que Ela Possa Produzir Mais Fluidos Para Que Eu Possa Me Alimentar Mais Ainda Então É Isso Que Ele Está Falando Os Espíritos Entram Para Provocar Dissensões Ódios E Guerras Para Que Eles Possam Absorver As Energias Que As Pessoas Liberam Nessas Situações As Sociedades Que Controlam O Crime E O Vício No Além São As Responsáveis Pelas Congênuas No Planeta Então Olha Se Você Tem Sociedades De Crimes Aqui No Plano Encarnado Existe Essa Mesma Sociedade No Plano Espiritual E Essas Do Plano Espiritual Controlam As Que Estão Aqui Os Que Desencarnam Aqui Vão Para Lá Os Que Reencarnam De Lá Vem Para Cá Sendo Que Alguns Dos Seus Chefes E Condutores São Procedentes Das Originais Que Estão No Mundo Espiritual Aquelas Que Permanecem Na Erraticidade Imperior Porque Não Pode Anular A Consciência De Culpa Neles Mesmos Inscrita Ao Desencarnar E Desperto Na Paisagem Que Lhes É Própria Com A Qual Sintonizaram Presos Daqueles A Quem Se Envicularam O Espiritismo Prático Estudo Espiritismo A Prática Mediúnica Rompeu O Véu Que Ocultava Essa Triste Realidade E De Que Se Tinha Notícia Somente De Forma Fragmentária Para Revelação Dos Agora Nos Trabalhos Mediúnicos A Gente Vê Isso O Tempo Todo Nos Livros Que Nós Estudamos É Estudado Isso O Tempo Todo Mediúnico Dois Mediúnico Três A Partido Mediúnico Um Nós Vamos Estudar Isso O Tempo Todo Nós Vamos Ver Isso Daí Tanto Rompeu Não Existe Mais Esse segredo Compreensível Que A Fúria Dos Seus Mantenedores Volte Contra Todos Espíritas Sinceros Que Tem A Tarefa De Promover A Sociedade Preparando Melhores Dias Para A Humanidade Do Por Vivo A Campanha Sódida Contra A Vem De Unidade Dignificada E Os Médiuns Responsáveis Promovida Pelas Entidades Obsessoras É Ostensiva E Vem De Longa Data Incessante E Sem Quartel Agressiva E Sutil Não Poucas Vezes Esses Irmãos Profundamente Se Atreveram A Remeter Contra Jesus Que O Submeteu Com A Sua Autoridade Advertindo-nos Desde Então A Respeito Deles E Das Suas Insinuações Malévola Para Lidar Com Esses Cultivadores Do Mal Espíritos Nobres Renunciam A Estâncias Superiores A Que Tem Direito Afim De Mergulharem Nas Sombras Terrestres E Mais Ainda Nos Pauís E Crateras Onde Se Omiziam Para Esclarecer Libertá-los Amá-los E Socorrer Aqueles Que Padecem A Persecção Ok Ainda Nesse Mesmo Livro Que É o Livro Do Mediúnico Dois Eles Continuam Aqui Ampliando Conhecimentos Sabemos Que Em Todo Processo De Obsessão Estão Presentes Dois Enfermos Em Púgnas De Desequilíbrio Olha A Palavra Que Ele Usa Enfermos Doentes Não Raro A Folha Tração Da Matriz É Tão Intensa Por Necessidade De Reparação Moral Do Endividado Que Atrai O Seu Opositor Espiritual É Aquilo Que Nós Falamos Inicialmente O Obsedado A Consciência Do Obsedado Atrai O Obsessor Para A Necessidade Que Ele Tem De Reparar Os Seus Debitos E No Caso De Uma Criança Como Funciona E Aí Gente Uma Criança O Que Vocês Acham Está Protegida Até Os Sete Anos Devia Ter Pergunta Numa Enquete Respondam Alguém Melissa Se Alguém Colocar Alguma Coisa No A Raquel Já Respondeu O 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 A Marilúcia Está Falando Que Não Cátia Bular Diz Que Não Célia Amazola Não Então Então tá Então o que a gente Está vendo Aqui Uma criança É Uma criança Por mais terna Que seja Por mais Fofinha Que seja É um espírito Milenar Como todos nós Quais são as dívidas Que esse espírito tem Existem sim Aqueles espíritos Que já são espíritos De um bom nível De um bom nível E tem sim direito A proteção Até os sete anos Porque eles vêm com a missão Definida São espíritos superiores Mas em geral Nós somos espíritos Endividados E muitas vezes É melhor Estarmos Encarnados Sofreremos Menos do que Se estivéssemos Num plano espiritual E há situações Onde Esses espíritos São Obsediados Diverso Diverso No Mediúnico 3 Se estuda Alguns livros A respeito disso Entre eles É Sexo e Obsessão Né E a Idevação Invisível Também Que fala sobre isso Não desconhecemos Que a obsessão Na infância Tem um caráter Expiatório Com efeito De ações Danosas De custos Mais graves Mais graves A consciência Compara do espírito Que se arrepende Do mal Mas não se reabilita Então o primeiro passo Isso está em ação Está no livro São e Inferno Código Penal Da vida futura Onde Kardec Deixa claro Que não adianta Se arrepender É necessário Se reabilitar Eu fui Pichei uma parede Me arrependi De ter feito isso Mas a parede Continua pichada Eu tenho que voltar Meus passos E pintar Aquela parede Como ela estava Ou Ir numa outra parede Qualquer De um outro local E pintar Aquela parede Que está pichada Eu preciso Resgatar O espírito Que se arrepende Mas não se reabilita Emite vibrações Perniciosas Que o perispírito Encaminha ao cérebro Perturbando-lhe As funções Veja A própria consciência Emite vibrações Perturbando as funções E ainda nesse livro Em outro capítulo Ele diz A interferência psíquica De uma criatura Sobre as outras Desencarnadas ou não É responsável Pela quase totalidade Dos males Que as afligem É responsável Pela quase totalidade Dos males Que as afligem A coisa é muito séria A emissão de onda mental Envejosa Cubiçosa Inamistosa Prende o imitente Ao receptor Transformando-se Em uma forma Não menos cruel De obsessão Quantos desencarnados Por um Vinculados Uns aos outros Indeplorável Parasitose psíquica Parasita Lembra Parasita Quantos Quantos outros Que sofreram As exigências mentais Dos amores Desafés terrenos Que continuam Direcionando Seus pensamentos Com altas cargas De tensões Negativas Sobre eles Incapazes De libertar-se Escritores E artistas Que optaram Pela obscenidade Pela violência Pela soldada As paixões Vistas Tornam-se Escravizados Aos que se leem Sintonizam A pessoa criou Uma situação Obscena Ou violenta E outras pessoas Aderiram àquilo Gostaram daquilo E ficam pensando naquilo Essa forma Essa forma Pensamento Criada Pelo artista Pelo escritor Pode sim Voltar-se contra Ele Quando ele Desencarnar Porque ele Perde o controle Porque ela é alimentada Por outras mentes Também E gostam De suas obras Revivendo As clichês Mentais Que eles Compuseram Na terra E ora Tornam-se Fonte De tormentos Inimagináveis A técnica Dos espinhos Obsessores Mais impiedosos Que se utilizam De intermediários Para suas cruéis E desreivindicações Controlando-os Mentalmente E induzindo-os À agressão Como marionetes Dúvidas Nesse processo Gente Alguém Tem alguma dúvida Nesse processo Vamos entrar Nos exemplos Que talvez Fiquem mais fácil O Vitor De Carvalho Comenta Que o livro Valério Esclarece A respeito Da questão Da obsessão Da criança No figurado Filho do Valério E A Ilse Martins Tem uma dúvida Então Somente Algumas crianças Terão amparo Até os sete anos Somente os espíritos Que fazem por merecer Somente aqueles Que merecem Esse amparo A grande maioria Não A grande maioria De nós Não Temos os amparos Dos nossos pais E os espíritos Que nos são amigos Os espíritos Que são familiares Mas o amparo De um espírito superior São aqueles Que vieram com missão Definida São aqueles espíritos Que Que as trevas Não aceitam A presença deles De jeito nenhum Que precisam Realmente Protegidos Porque senão Não vingam São os missionários É uma outra Categoria de espíritos Tá bom Vamos lá Ainda nesse texto Aqui do Emmanuel do livro Pensamento e Vida Toda ocorrência Dessa espécie Se nutre abaixo De intercâmbio Mais ou menos Completo Quanto mais sustentadas As imagens Inferiores De um espírito Para o outro Em regime De permuta Constante Mais profundo O poder De obsessão Essa senhora Aqui Há mil anos Atrás Esse rapaz Aqui A desejava E ela falou Olha Se você For lá E matar Seu pai E sua mãe Não é Você pode vir aqui Ele foi E degolou O pai E a mãe E aí Ela mandou Prendê-lo Rindo dele Isso foram mil anos Atrás E hoje Até agora Ele a persegue Não é E ela tem a consciência Comparada Do que ela fez E ele Fazendo com que Ela Supra as consequências Aí Quantas encarnações Em mil anos Dez Quinze Mas está aí Ainda Não se resolveu Essa situação Provavelmente Serão Mãe e filha Mãe e filha Essas coisas Até que o amor Resolva Essa questão De vez Que se afastam Da justa realidade Para o circuito De sombra Em que Entregam A mútua Facilha É o mesmo Que se verifica Com a pedra Quando em serviço De gravação Aqui O que nós temos aqui Nós temos uma pedra Antes e depois De ser lapidada Ok Quanto mais repetida A passagem Do buril Mais entranhado O suco Destinando a perpetuária Minudência Da imagem Quanto mais O espírito Obsessor Insiste Mais é ficando Aquela imagem No observado Lembremos-nos ainda Do disco comum Em cujas reentrâncias Sutis Permanecem os sons Fixados Para repetição À vossa vontade Eu até coloquei Isso aqui Porque eu acho Que você não conhece Ninguém deve ter visto Isso daqui Mas isso gente É o que nós chamamos De disco de vinil Isso já Houve uma época Que a gente só dançava Com música assim Ok Hoje nem dançar Se dança mais Mas a gente depois De acordo com a gente Conversa sobre isso Muitas vezes A mente obsidiada Se assemelha À chapa de eponite Ativando ordens E avisos Do obsessor E olha essa observação Aqui Que nós vamos discutir Muito sobre isso agora Notadamente Durante o sono habitual Quando liberamos Os próprios reflexos Sem o controle Da nossa consciência De limiar Então o que ele está falando Ele está falando Que muita coisa acontece Quando a gente dorme Ordens e avisos Que a pessoa obsessa Atende de modo Quase automático Com o instrumento Passivo Da experiência magnética No cumprimento De sugestões Pós-hipnóticas Quanto mais Nos rendamos A essa ou aquela ideia Do hino De nós mesmos Com maior força Nos convertemos nela A expressar-lhe Os desejos Dúvidas Dúvidas Vocês perguntem Nesse livro Libertação O que nós temos Esse livro É estudado No mediúnico 2 É o terceiro livro Do mediúnico 2 O que acontece Nessa situação André Luiz Eu acho que André Luiz Hilário E o mentor Eles estão O Gúbio Eles vão Nas trevas Nas regiões Das trevas Mesmo E nesse momento Eles estão presos Eles estão presos Aqui Estão presos Numa cidade Das trevas E eles estão E eles estão vendo Uma série de situações Aqui Por exemplo Esses espíritos Que estão aqui Nas trevas Eles estão com Outros espíritos Em forma de ovoide Em cima deles Aqui Por ódio É Por parasitose Mas não é isso Que está chamando A atenção deles O que está chamando A atenção deles É esse É essas duas senhoras Conversando Uma delas É espírito A outra É encarnada Ela está Dormindo E ela foi Até as trevas Conversar Com esse outro Espírito Aqui Olha como foi O diálogo Que André Luiz Pegou Lá Nas trevas Certa mulher Já desencarnada Dizia para a companheira Ainda presa A experiência física Parcialmente Liberta Nas asas Do sono Notamos Que você Ultimamente Anda mais fraca Mais serviçal Estará desencantada Quanto aos compromissos Assumidos A interpelada A encarnada Explicou Um tanto Confundida Acontece Que João Se filiou A um ciclo De preces O que De alguma sorte Nos vem alterando A vida A outra Deu um salto A retaguarda Ao modo De um animal Surpreendido E gritou Orações Você está cega Contra o perigo Que isso significa Que reza Cair na mansidão É necessário Espezinhá-lo Torturá-lo Ferí-lo Afim de que a revolta Mantenha em nosso círculo Se ganhar piedade Estragar-nos Ao plano Deixando de ser Nosso instrumento Na fábrica A interlocutora No entanto Observou Ingênua Ele se diz Mais calmo Mais confiante Marina Como obtemperou A outra intempestiva Você sabe Que não podemos Fazer milagres E não é justo Aceitar regras E intrugir-se De espíritos Acovardados Que a presença De fé religiosa Se alvoram Em ditadores De salvação Precisamos De seu marido E de muitas Outras pessoas Que a ele Se agregam Em serviço Em nosso nível O projeto É enorme E interessante Para nós Já esqueceu Quando sofremos Eu de mim mesma Tenho duras lições Por retribuir E batendo-lhes Esquisitamente Nos ambos Acentuava Não admita Encantamentos Espirituais A realidade É nossa E cabe-nos Aproveitar O ensejo Integralmente Volte para o corpo E não cedo O milímetro Corra com os apóstolos Improvisados Fazendo-nos mal Prenda João Controlando-lhe O tempo Desenvolva Serviço Eficiente E não O liberte Fira-o Devagarinho O desespero Dele chegará Por fim E com as Forças Da insubmissão Que forem Superiorizados Em nosso favor Alcançaremos Os fins A que nos propomos Nada De intransigência Não se atemorize Com promessas De inferno Ao céu Depois da morte Em toda parte A vida É aquilo Que fazemos Dela E é verdade Em toda parte A vida É aquilo Que fazemos Dela Essa senhora Vai despertar Com essa Mensagem Que esse Espírito Passou pra ela Mas observe Que ela Por si só Veio às trevas Foi ela Que veio às trevas Ela que veio Procurar Vai acordar Mal E provavelmente O lado dela Que estava Indo Com equilíbrio Pode Entrar Um desajuste Novamente Nesse mesmo livro Nós temos Houve É todo um trabalho De muitos anos De um espírito superior Que depois Pede pra Que André Luiz Hilário E o Gubb Vão com as trevas Eles são presos Uma série de coisas Eles fazem Depois eles vão Pra um local Onde tem 60 espíritos Obsediando uma pessoa Essa senhora aqui Que seria Que o objetivo Da obsessão Era matá-la Então eles fazem Um trabalho enorme Esses espíritos Perigoso E usam O trabalho Mediúnico Então de Semanas e semanas De trabalho Deles E anos e anos De trabalho Do espírito superior Que mandou Que eles fossem lá O trabalho Mediúnico De desobsessão É uma sessão Uma hora Duas horas É o trabalho Mediúnico E essa médium Aqui É que deu a passividade Que fez com que Eles conseguiram Dar o pontapé ali Pra reverder A situação de vez A partir do trabalho Mediúnico E essa médium Ela tinha Muitas qualidades E André Luiz Quer ficar lá Pra conversar Pra conhecer E os espíritos Responsáveis Lá falam Que ela E André Luiz Observa Quando dorme Quando acaba O trabalho Eles percebem Que a luz Que ela tinha E ela tinha Uma grande luz Não era dela Era dos espíritos Superiores Que estavam Que estavam À volta dela Ela Desculpa Ela estava Muito enciumada Em relação ao marido Porque tinham Outras senhoras lá E ela estava Com muitos ciúmes Do marido Então quando ela dorme Ela entra Em desdobramento E ela vai buscar Os obsessores E o obsessor Fala pra ela Mais ou menos O seguinte Eu sou O seu anjo Da guarda Eu Que eu entendo Tudo que está acontecendo Você está sendo traída Ela não estava sendo O marido dela Ela tratou todo mundo Muito bem Mas ela tinha Esses ciúmes E através De ciúmes Os espíritos Estavam fazendo Armadilha pra ela Então eu entendo Tudo que você está sofrendo Que você está sendo Muito traída E olha Você não tem Mediunidade De coisa nenhuma Essa coisa de você É médium Isso daí é besteira Você deveria Esquecer isso daí Daí é tudo Enganação Você acha que realmente Você está tendo Comunicação de espírito Isso é tudo coisa Na sua cabeça Vá lá Acabe com isso O teu marido Está te traindo E falando todas Essas coisas Na cabeça dela E os espíritos Observando Fazem com que ela Volte Pra Pra O corpo dela E Faz com que o marido Volte Eles praticamente Vão intuir No marido Pra conversar Com ela Ela chorando E tal Essas coisas E aí Eles falam Mas escuta Não dá pra você Proibir A médium De ir encontrar Com os obsessores Eles falam Olha Nós queremos Trabalhadores Conscientes Eles tem que saber Da responsabilidade deles Nós não queremos Escravos E se ele E se ela Desistir De tudo É um direito Que ela tem Seria uma pena Perderíamos Essa encarnação Em um grande trabalho Tudo que foi planejado Mas é um direito Que a pessoa tem Dúvidas 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 a esse respeito Não bate papo Não Ah, posso falar Né? É a Cátia do lado Lógico Pode Então A desistência Num caso desse Daí Não aumenta ainda mais A responsabilidade De um trabalho É como se fosse Quase um desperdício Né? Eu sei que é livre Arbítrio Mas não aumenta? A pessoa Que já tem Informações E mesmo assim Cede às trevas É responsável Para os pais Né? Jesus fala Dos talentos Né? É dado talento A pessoa Pega o talento Enterra na terra Servo mal E preguiçoso Amarre-no E joga-no De achor E ranger de dentes Ou seja Vá aonde Reencarne Mas agora Sem talento E amarrado E a gente entende Por que esse amarrado? O talento Nos é dado Para que a gente Resgate Os nossos débitos Não é porque Nós somos bonzinhos É dado como uma ferramenta Porque nós somos Espíritos endividados Se nós temos Esse talento Para nós resgatarmos Os débitos E a gente Nas dificuldades A gente abre mão Disso É justo Que a gente Não tenha Na próxima encarnação Esse talento Porque a gente não quis E aí a gente vai ter Que resgatar Pela dor Essa é a lógica Você tem a oportunidade De resgatar Pelo trabalho Você abre mão Do trabalho Então lógico Você vai ter a possibilidade Depois De resgatar Pela dor Ela é responsável Pelo que faz É Lógico que é Nós somos responsáveis Por onde nós vamos Quando nós nos desdobramos Nós continuamos Espíritos Melissa Nada Nada aí No bate-papo Não Aí eu não sei Se a Eliane Gomes Ela abriu o microfone Não sei se ela quer Fazer alguma pergunta Falou alguma coisa Eliane Ela fechou o microfone Então creio que não Então tá bom Então eu vou avançar aí Qualquer coisa Vocês Interrompem depois Tá bom? Nesse livro Devação do Invisível A Ivone Pereira Vai contar Uma situação Bastante interessante Bastante curiosa E a gente vai ver Como a situação Não é tão simples assim Como a gente imagina Esse livro aqui Devação do Invisível Ele é estudado No Mediúnico 3 Tá bom? O que acontece Antes da gente Entrar nessa situação A Ivone Pereira Ela quer saber Se os espíritos Sabem que morreram Por que que os espíritos Alguns espíritos agem Como se não Soubessem que desencarnar Então ela pergunta Isso para os espíritos Mas ela pergunta Uma única vez Ela sabia que No momento certo Eles Diriam a resposta Ela não fica perguntando Para eles Insistentemente Ela já aprendeu Ela pergunta E os espíritos No momento certo Vão Ou dar a resposta Para ela Ou levá-la Para ela compreender Neste caso Eles a levaram Para ela compreender Não foi As entidades Na sociedade do Rio de Janeiro Ela antes Antes de passarem Para a vida invisível O preferido Provocam Provocam mil distúrbios Sorrateiro e covardemente Porque odiavam Falta de instrução Falta de instrução Orfandade Desemprego Delinquência Desesperos de mil E uma natureza Uma vez Nós já tivemos A oportunidade De conversar Aqui De uma sociedade Que não trata bem Os seus encarcerados Não trata bem O seu povo É só observar Todas as sociedades Onde os encarcerados São maltratados A sociedade A sociedade em si É maltratada Também Pelos seus governantes E esses irmãos Eles se sentem Vítimas Dessa sociedade E aí O que eles fazem? Eles revidam Não podiam revidar Quando estavam encarnados Revidam Quando estão desencarnados Em que momento Isso vai mudar? Em que momento Nós vamos agir Com amor Para com todos? Porque enquanto Isso não acontecer Isso vai continuar Essa situação Vai continuar acontecendo E muitos destes Foram com efeitos Delinquentes Que a sociedade Perseguiu E levou Ao desistir Em vez de ajudá-los A se reeducarem Para Deus Vejam A própria sociedade Os perseguiu Em vez de reeducá-los Isso Sobre as consequências Diz O resultado De tal incúria Por parte dos homens Aí está Uma vez Desaparecidos Da vida objetiva Pela chamada morte Infestam Como espíritos A sociedade E prejudicam-na A cobertade Pelo segredo Da morte Monstruosidade Ela fala E aí De quem? Da sociedade Ou deles? Deles? Da sociedade? E aí Ele continua No homem honesto Sensato Prudente Sóbrio Amigo do bem Dificilmente Ou jamais Um assédio deste Encontrará repercussão Mas será que Mesmo uma situação Dessa Ele não vai ter Momento de invigilância? E esqueceste Que eles têm Livre curso No grau de afinidade Também na invigilância Na imprudência E na divertência De cada um Aí o que acontece? Ela está E isso acontece É muito comum Os espíritos Superiores Às vezes Pegam os médiums Que têm estudo Que estão preparados E vão com esses médiums Trabalhar nas trevas Por que com os médiums Trabalhar nas trevas? Porque Eles não são vistos Os espíritos superiores Mas os médiums São vistos E o médium Consegue conversar Com os espíritos Muitas vezes Ele não vai ver Mas ele consegue conversar Ser orientado Pelo espírito E aí Orientado Pelo espírito O médium consegue ir lá E ajudar alguém Que é o objetivo Da tarefa O objetivo Da missão Se o médium For correr algum perigo O espírito superior Tem como protegê-lo Ok? E aí A Ivone Pereira Começa a passar Para a taverna E aí As pessoas Começam a convidá-la Para beber E ela Não quer E fala em Deus E eles não aceitam isso E aí Um deles Diz assim Se não bebe Sua idiota O que vier te fazer aqui? Vai-te Desmancha prazeres Antes que eu te mande Para o inferno Com um soco Vai-te Vai-te Antes que eu te quebre o braço Ou a perna Com um encontrão Ou a cara Tanto faz Olha E aí ele fala Tens o braço quebrado Como quebraste teu braço? Estás com o braço partido? Ele começa a Hipnotizar Ou sugerir Para a Ivone Que ela está com o braço quebrado E aí ainda sugere Foste atropelada Quando? Hoje? Sim, serás atropelada Amanhã Para tirar-se o braço Para entrar no hospital Ele começa a sugerir Para ela Isso daí E ainda fala Estarei lá Para te assistir E consolar Para tirar-se o braço Para tirar-se o braço Serás atropelada Amanhã Amanhã Os demais Se puseram a nos olhar Com atitudes Zombeteiras E prorromperam Em agagalhadas Estes tridentes Estabeleceu-se Desordem Roserio Confusão E todo o grupo Nos tocava o braço Quer dizer Os outros espíritos Também colocaram A magnetizar o braço dela Afirmando que ele estava quebrado Pois no dia seguinte Seríamos atropelados Dor violenta Começamos a sentir Então no braço Era o esquerdo Seguramos-no com a destra E procuramos examiná-lo Estava com o efeito Fraturado Ensanguentado O osso a mostra E as dores Eram cada vez Mais atrozes Foramos inteiramente envolvidos Pelas vibrações maléficas Daquelas antibates Certeza absoluta Sentimos então De que no dia seguinte Algo aconteceria Acarretando tal consequência Para o nosso corpo carnal Completamente esquecido De que ali Nos encontrávamos Sob vigilância De um guardião Da espiritualidade Para a instrução Ainda assim Tivemos força Para uma súplica Meu Deus Livra-me desses obsessores Fomos então retirada Do terrível recinto E o amigo espiritual Explicou Assim fazem eles Com aqueles Que se deixam envolver Por suas sugestões Em vez de braço Fraturado Ou atropelamento Suponhamos que surgiram Sugiram O suicídio O homicídio Uma mesa de jogo Um conflito Uma rixa Um adultério Suponhamos que Em vez de carregarem Vibrações pesadas Um braço Para que a vítima Suponha fraturada E senta dores Atrozes Carreguem a mente Com sugestões luxuriosas Aí teremos também O irremediável A irremediável Desonra O vício O desregramento sexual Face a maléfica A hipnose E aquele que não Teve forças morais E vibratórias Para se desvencilhar Nas teias Em que se deixou Envolver Submeter-se-á A tudo E aí A Ivone fala As vítimas Não terão responsabilidade Portanto Nos delitos Que por essa forma Praticarem Está sob hipnose Certo? Aí o espírito Responde Terão ao contrário Grande responsabilidade Visto que Encontraram Exatamente Aquilo que desejaram E procuraram Através dos maus Pensamentos Que alimentaram E da Displicência Com que se conduziram Então repetindo Isso daqui Terão ao contrário Grande responsabilidade Visto que Encontraram Exatamente Aquilo que desejaram E procuraram Através dos maus Pensamentos Que alimentaram E da Displicência Com que se conduziram Dúvidas? Essa historinha Da Ivone Termina Com ela Acordando E naquele dia Ela não quis Sair de casa E aí gente Alguém quer Alguma dúvida? Melissa Nada aí? Não Por enquanto Nadinha Vou repetir um pouquinho Parece que é a Cátia Falando de novo Tô falante hoje, né? Ele que é a vontade Mas então De um ponto de vista Parece que A invigilância A gente Que tem um pouquinho A mais de conhecimento A obsessão Passa a ser Uma reação Em cadeia Parece que Um ato Uma ação Leva a outra E leva a outra E leva a outra E A invigilância Parece que Vai aumentando Vai aumentando Parece com uma coisa Uma coisa pequena Um traço Um ponto Que você deixa Daqui a pouco Daqui a pouco Ele ponto Vira um traço E vai Vai tomando conta Só que Quando A medida que vai crescendo Ele vai também Já jogando fluido Em cima de você Vai te adoecendo Nós vamos ver Isso daqui Daqui a pouco É isso que eu ia perguntar Para você Costa O fato Dessa obsessão Ela pode Reduzir Todo o fluido Vital E a pessoa Pode ir a óbito Também De repente Se for Por excesso Cheia de desregramento Enfim Várias coisas A pessoa Pode se tornar Possessa O espírito Pode começar Num processo De possessão Pode chegar Até um processo De possessão Obsessão Simples Pode chegar A essa possessão Ok? Vamos lá Então Oi? A gente observa Também Algumas pessoas Que Começam A conhecer A doutrina E acham Que Faz muito sentido Mas Relutam Em abrir mão De velhos hábitos Como por exemplo De Frequentar Barzinhos Estar em eventos Em que há Bebida Enfim Hábitos Que São considerados Sociais Normais E normais Mas que Nós sabemos Que trazem Prejuízos A nós Justamente por isso Porque não só Nos colocam Em perigo Fisicamente Agora Nesta Na vida Encarnada Mas também Nos ligam A esses Mundos Inferiores Em que A coisa Pode se Pode escalar Por obsessão Por obsessões Muito sérias E a gente Vê Algumas pessoas Que relutam Em Abrir mão Desses velhos hábitos Quando uma pessoa Bebe Ela Perde o contato Com o mundo Espiritual superior E fica A merced do mundo Espiritual inferior Que é totalmente Responsável Pelo que faz Porque a opção De beber Foi da pessoa Né A espírito Isso tem Na revista Espírita Tinha uma pessoa Que estava Querendo fazer Um furto E o espírito Estava E tinha Um obsessor Junto Para a pessoa Fazer o furto E tinha um Espírito superior De longe Influenciando Para que a pessoa Não fizesse o furto Quando ele percebeu Que ele não estava Conseguindo Dominar O obsidiado Como ele queria Ele falou Beba Beba Aí a pessoa Pegou um copo Bebeu Pronto Perdeu o controle Perdeu o acesso Aos espíritos superiores Ficou na mão Do obsidiado E o espírito superior Ele ainda falou Para um outro Que estava próximo Ele escolheu Ele fez a sua escolha Né A Hoje Nós já temos Se a questão É sabor Hoje nós já temos Champanhe sem álcool Nós temos cerveja Sem álcool Nós temos vinho Sem álcool Né Então Está muito mais fácil Uma pessoa Uma 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 Refrigerante Com sabor Cerveja Ou sabor Vinho Ou sabor Champanhe E não precisa Colocar álcool Dentro do seu organismo Né Então Hoje está muito mais fácil A Andrea Prado Pergunta Se mortes Por overdose Podem estar ligadas A isso Olha Alguém que se Alguém que fuma Não fuma sozinho Vai ter um obsessor Junto Quem bebe E bebe Costumeiramente Tem um obsessor Junto E quem se droga Com certeza Tem um obsessor Junto Quem assiste pornografia Tem um obsessor Junto Quem é viciado Em jogo Tem um obsessor Junto Né Então todas Essas coisas aí A gente vê Que os vícios Quando você exala Tapuídos Como no jogo Como na pornografia Essas coisas Você atrai Obsessores E sim A partir do momento Que você bebe E atrai Obsessores Se antes Um copo Um trago Né Era suficiente Com o obsessor Agora já não é mais Porque agora é pra você E pro obsessor Então é dois Três Quatro E é uma escalada E o espírito Traz Além do vício Que ele compartilha Ele traz também Todas as outras doenças Que ele traz Todo o ambiente De ódio De perversidade De mágoa De Pra dentro da casa dele Então não fica só no vício Né Aquilo se expande São outras coisas também Que é trazida ali pra dentro Mais alguma dúvida aí Melissa? Não Por enquanto não Vamos avançar aqui É assim que se formam Estranhos desequilíbrios Voltando pro livro Agora do Emmanuel Pensamento de Vida Tá? Em 27 É assim que se formam Estranhos desequilíbrios Que Em muitas circunstâncias Concretizam Molete e desalento Aflição e loucura Quando não plasmam A crueldade E a morte Como a minha Andréa Perguntou aí antes Tá ok? Nesse caso aqui do livro Dos Domingos da Média e Unidade Tem aqui um rapaz Tá junto com a mãe dele E esse espírito aqui Obsidiano E quando ele vai Ele tem ataques epilégicos Uma coisa muito complicada E aí alguém fala Mas e a vítima Coitada da mãe Coitada da pessoa E tal Na encarnação passada Esse espírito Era casado com essa moça aqui E ele Médico Ele deu um jeitinho Do irmão dele Eles eram irmãos Ser considerado louco Ir pra uma clínica Pra que ele pudesse Disposar A mulher do irmão Hoje A mulher do irmão É agora sua mãe E ele que fez Todo o processo Tá passando Por um processo obsessivo A sua consciência De culpa Não o permite Rebutar Porque ele tem Essa culpa E o ódio do irmão Aqui que não o perdoou Mesmo a mãe Que tá passando Por esse processo Tá envolvida Nessa história aí Isso é do domínio Da mediunidade Toda obsessão Começa pelo debulso Vago Do pensamento A lei que nos visita Oculto Hoje é um pingo De sombra Amanhã linha firme Pra depois fazer-se Um painel vigoroso Do qual assimilamos A pelos infelizes Que nos aprisionam Em turbilhões De trevas Como este Um traço Que eles não indefine Depois vai se corporificando E assumindo cores Urge, pois Que saibamos fugir Desassombrados Aos enganos Da inércia A preguiça Não fazer nada É muito complicado Porque o espelho Docioso De nossa vida Em sombra Pode ser longamente Viciado E detido Pelas forças Do mal Que em nos Vampirizando Estendem Sobre os outros As teias infernais Da miséria E do crime Olha só É bem o que foi falado Isso aí A coisa amplia Dar novo Paz Lançando por fim Da cegueira mental Para a divina Para a divina luz Da divina visão Sou o grande médico Das almas E venho trazer O remédio Que deve curar Os fracos Os sofredores E os enfermos São meus filhos Prediletos E venho salvá-los Vinde, pois, a mim Vós que sofreis E que estáis Sobrecarregados E sereis Consolados E aliviados Não procureis A força E a consolação Em outro lugar Porquanto o mundo É incapaz De proporcioná-las Deus faz um Supremo apelo Aos vossos corações Por meio Do espiritismo Escutai-o Que a impiedade A mentira O erro A incredulidade Sejam estirpados De vossas almas doloridas São monstros Que se saciam Com o vosso sangue Mais puro E que vos provocam Chagas Quase sempre Imortais Que no futuro Pratiqueis A lei divina Humildes E submissos Ao Criador Amai E orai Seridoses Aos espíritos Do Senhor Invocai Do fundo Do coração Então ele Vos enviará Seu filho Bem amado Para vos Instruir E vos dizer Estas boas Palavras Eis-me aqui Venho até Vós Porque me chamaste Jesus Acabamos cedo Hoje Cadê vocês Todo mundo Sem câmera Eu achei Que a gente Ia passar Das 10 horas Sem câmera Hoje Desculpa Descâmerizada Descâmerazada Tinha gente Aqui em casa Não pude montar A câmera Na hora Então eu fiquei Sem mesmo Para poder Entrar na aula Tá bom? Não tem problema Nenhum É porque O computador Está quebrado A minha É acoplada Então tem que ir lá Colocar Pessoal Esse mês de agosto A gente encerra Esse curso aqui Tá ok? Vamos acrescentar Para falar um pouco Mais da mediunidade E a gente vai Encerrar esse mês De agosto aqui A parte de obsessão É muito importante A gente pegou O foco dela Só que é O foco que ele trata Que é a parte Da Da obsessão Pós-sugestão Obsessão Durante o sono É muito fácil Sermos obsidiados Durante o sono É muito fácil Em desdobramento Um espírito Se apresentar Dizendo que é Nosso pai Nossa mãe Nosso Nosso avô Nossa avó Alguém querido Que a gente não vê E o espírito Parece ser Tá meio na penumbra Tá meio escuro E a gente acreditar Que é Como a gente evita Esse tipo de coisa Do jeito que a Ivone Fez A prece A oração Mesmo em sonho Mesmo em desdobramento Lembrar da prece E da oração Opa Tô desdobrado Tô desdobrado A prece E a oração Tá Eu não lembro Dos meus sonhos Tá Mas quando você Tá em sonho Tá desdobrado Você vai lembrar Das coisas De quando você Estava aqui Em vigília Então é fazer As preces Eu acordo Cansado Acordo cansado Opa Não é bom sinal Não é bom sinal Medite mais Durma Mais tranquilamente Lembre-se Da prece O tempo todo Ainda mais As pessoas Que A gente não tá Conseguindo trabalhar Medionicamente Nesse tempo Todo Aí Muito importante A vigilância Uma outra coisa Se Se os espíritos Entram em sintonia Conosco E nos induz A fazer alguma coisa É porque Aquela Aquele Aquela 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 brecha Eles encontraram Então a gente Precisa melhorar Em nós Aquela situação Está me sugerindo Situações Complicadas Que eu não quero Mas escuta Na nossa personalidade Ainda tem essa brecha Então eu preciso Trabalhar isso E me melhorar Para que não Para que deixe de ser Uma brecha Para a qual Eles possam entrar Então a vigilância Pressupõe O tempo todo Uma melhora moral O tempo todo O tempo todo Ainda tem que analisar Saímos de nós Olharmos o que nós Estamos pensando E melhorar Prece A prece Substituir Não converse Com os espíritos Não dê tempo Não permita A coisa é muito sutil É um pensamento ruim Substitua por uma prece É muito interessante Porque quando você Começa a fazer isso Você escuta Até o espírito Te xingar É muito interessante É muito interessante Aí você taca a prece nele Ele xinga você daqui Você taca a prece ali Ok E continua E pede por ele também A Lorde São nossos irmãos Você vai pedir Para que ele Para que ele seja ajudado Para que ele seja Amparado É muito interessante Esse tipo de aula Quando eu dou Que eu fico falando isso Eu sinto os espíritos Muitas vezes Chateados Aborrecidos Levemente Aborrecidos Muito interessante Isso Ok Cuidado Para não Amar com o braço Quebrado Então gente Muito importante Isso Veio o pensamento Substitua Substitua E olhar As situações As situações Já convivi Já tive uma situação Dessa E foram mais De 40 minutos Em prece Para parar O sentimento Ruim Então a gente É necessário O pensamento É ruim Mesmo que seja seu Substitui por uma prece E sai dessa faixa Identificou Que o pensamento A qualidade do pensamento É ruim Sai da faixa Sai da faixa Se ficar As coisas A gente não sabe As consequências Diz Olha Eu não vou dizer Que é bico Mas se vocês Disserem Eu concordo Eu me lembrei Costa De uma Uns anos atrás Acho que uns 4, 5 anos atrás Quando eu ainda Pegava o metrô Para ir Para ir trabalhar Eu Do caminho Para casa De volta Para casa É uma ladeira E tem uns Negraus Assim Em algumas calçadas E eu caí Duas vezes No mesmo lugar No mesmo dia Da semana Aí eu falei Opa Preciso O que está acontecendo Eu vou parar De pegar a metrô Mas precisa sim Tem dias E uma época Era muito Tranquilo Todo dia Que tinha Trabalho De desobsessão Eu tinha Problemas No serviço Pessoas Que se desequilibravam No serviço Não é? Tacava Tacava orações Nas pessoas Que eu sabia O que que era Olha Para vocês Oração Vou tacar oração Em você Você é um Chafe bom Costa Você nem brinca Você só ora Pelas pessoas Olha A primeira oração É para mim Porque a vontade De brigar É muito grande Então Tinha que parar Tinha que me acalmar Para depois Tacar oração Na nossa pessoa Mas olha Você se acostuma E vai percebendo Que Aquilo não se repete mais Aquela situação Não se repete mais É um tempo É um momento É uma fase Depois Não se repete mais Mas a gente vê Às vezes Com as pessoas Que estão chegando Que estão indo Para o trabalho Aquilo acontecer E se você deixa Se você se deixa vencer Por determinada situação Uma criança que chora Uma visita que chega Aquilo vai se repetir Aquilo vai se repetir E vai Em algum momento Você vai ter que superar aquilo Ou desistir Do trabalho Gente Vocês estão tão quietos Assim É por causa das férias Deve ser Deve ser Não é Melissa Porque o pessoal Estou chegando Das férias Até o frio O frio É psicológico Dois graus Pessoal Se não tinha Nenhuma dúvida Então A gente vai encerrar Nós podemos ir Até às dez Mas vocês estão Tão quietinhos Não, tá bom Vamos tomar sopa Agora Eu só queria saber A gente vai ter Algum outro curso Nesse semestre Além desse Você pretende Dar algum outro curso Ou esse ano Encerra Olha Eu já estou escalado Para o curso Do depois Que o pessoal se inscreveu Então eu acho Que curso extra Esse ano Acho que a gente acaba Acho que a gente vai Encerrar aqui Esse daqui E o depois Eu aceito sugestões Quando vocês quiserem Algum outro curso E o depois É o que? É um curso Para pessoas Que vão trabalhar No atendimento fraterno E a gente Que é de fora Pode participar também Se quiser Eu acho que não Eu acho que não Porque não é um curso Do ensino É um curso Que é da área De doutrina Eu acho que lá Não Esse vai até quando? Esse curso Que nós estamos fazendo Você vai se estender Até quando? Agora em agosto A gente encerra Não sei se mais duas aulas Ou mais três Vai depender Da aula Sobre mediunidade Que a gente está fazendo Quanto tempo vai ser? Esse que você falou Do depois Aí eu vou para lá E vocês vão descansar Para estudar E ir para os cursos Eu me matriculei É dia 14 Já agora Não é? É a primeira aula Só para explicar Como é que funciona Como é que vai ser Os questionários Essas coisas Eu já fiz Eu já fiz o curso Mas aí Como faz muito tempo A Mara achou Que é melhor Fazer uma reciclagem Está interessante Está interessante Por causa Oi Seria interessante Também Incluir esse curso Na área de ensino Porque tem muita gente Que De outros De outros centros Que poderia fazer Esse curso Né? Olha Eu acho que Se mandar um e-mail Para cá Dizer o que faz Nos outros centros Eu acho que pode fazer Sim Vou mandar um e-mail Dizer o que faz Nos outros centros Eu nunca Nunca vi o Gem Falar que não Fechar as portas Para as outras casas Nunca aconteceu isso Né? É que a casa Precisa ter Né Costa? O departamento De orientação E caminhamento Porque não faz sentido A pessoa fazer Se na casa Que ela trabalha Não tem o departamento Era isso que eu ia falar Ou não vai trabalhar Nem no Gem Depois Porque Muitas pessoas Falta funcionário Não No Gem No Gem Não dá para trabalhar Porque tem que ter Mediúnico 3 aqui Né? A pessoa Aprende E leva isso Para a casa dela Né? Então Trabalhador De outro curso Pode fazer Quem já Trabalha Desculpa Quem já trabalha Em outra casa Pode fazer esse curso Que você vai fazer agora? Então A gente não tem Isso Claro Mas manda um e-mail Para a área de ensino Para mim mesmo Que eu encaminho E eu acho que não deve Ter grandes problemas Nunca vi O Gem Não permitir Entendeu? E qual que é O tema desse curso Assim Que eu não entendi direito Você explicou Que é para trabalhador Mas é o que exatamente? Para quem dá Atendimento fraterno Isso que você falou? Posso falar Costa? É para quem É atendimento fraterno Para quem É para quem procura A casa Buscando atendimento fraterno Para o que eu faço Já ajuda Eu dou atendimento Em instituições penais Acho que seria Bem interessante Para mim Manda um e-mail Manda um e-mail Eu vejo aqui Como as pessoas Responsáveis pelo curso Tá bom Obrigada Ô Costa Então eu também Lá no Rosana Eu sou entrevistadora Então quando as pessoas Chegam na casa Passam por entrevista Então É que é diferente De vocês Que é da federação Mas lá a gente faz Entrevista Faz todo o acolhimento Manda um e-mail Manda um e-mail Que eu levo Para frente Coloca o que faz E eu levo Para frente A gente conversa Eu não sei se isso Se encaixa Dentro do depós Não sei se é isso Manda um e-mail Se você está interessado Manda um e-mail E quanto tempo Dura o curso? Dois ou três meses Deve ser alguma coisa Em torno disso Não está fechado isso Tá bom E ele começa quando? É 14 de agosto É sábado Nossa, agora já? Sábado de manhã É de sábado? Sábado Sábado às 10 horas Tá bom Obrigada Nada Tem que ser durante a semana Não Não tinha dia da semana Então foi no sábado Será online, Costa? É online É online Por enquanto é online Não dá para ser nada presencial Nesse momento De curso E não pode assistir depois Não Oi? Não pode assistir É porque eu faço um outro curso De sábado Nesse horário Ainda não está definido Isso Ainda não está definido Se pode assistir depois ou não Ah, tá A Mara falou Vai durar quanto tempo, Costa? Dois ou três meses Não está definido É o tempo certo Pessoal Vamos encerrar então Isso daqui Depois quem quiser falar comigo Sobre isso Pode perguntar Eu só quero Não quero falar sobre isso não Mas eu queria saber Se você já tem planos Para o próximo curso Do ano que vem Você ainda está gravando, Costa Sim, sim Mas não entendi a pergunta Costa Os cursos para o ano que vem Você já tem algum Algum planejamento? Não Não Tá bom Obrigada Tchau Tchau Até no meio do ano É É É É Pessoal Alguma Sobre a gente falou Nós falamos de assunto Muito importante Que é a questão do Obsessivo Obsessão Né Não pegamos todos Os aspectos Pegamos os aspectos Que O Emmanuel Tentou É É Pegar, né Mostrar a parte De sono Sonhos Do pensamento Essa parte mais É Focada aí Em cima do que o Emmanuel Falou A obsessão É muito extensa É muito extensa Tem vários tratados As obsessões E desobsessão Que Que, olha A gente Estuda isso Dois anos Seguidos É com cursos regulares E ainda tem Muitas mais coisas Para a gente ver Sobre isso Que a gente viu hoje Alguma dúvida Alguém quer perguntar Alguma coisa É um estudo Fascinante Um estudo Da obsessão E principalmente Estudar a obsessão É estudar Como ajudar Os nossos irmãos Basicamente é isso É como ajudar Os nossos irmãos E é Emmanuel fala Que só O espiritismo Só o espiritismo Abraça Os obsessores Como irmãos Só o espiritismo Abraça Os obsessores Como irmãos Não são demônios Não são Sei lá o que São nossos irmãos Se são obsessores Se são obsessores Hoje Por quê Porque nós Os fizemos Obsessores São irmãos Que nós traímos São irmãos Que nós lesamos São irmãos Que nós matamos São irmãos Que nós É Milipendiamos Né No passado E eles vêm Cobrar Justamente A nossa consciência E a nossa consciência Os atrai Para que a gente Possa Fazer a reconciliação Então não são Espíritos Que devem ser Afastados Olha Tem um obsessor Aqui Que quer afastar Isso Você quer fazer um trabalho Para afastar o obsessor Não existe Na linguagem Dos espíritos Superiores A questão De um vencer O outro Existe o convencimento Vencer juntos Vencer juntos Então essa ideia Que a gente trazia Né Tava essas coisas Nós temos que romper São nossos irmãos São espíritos Queridos Amados Muitas vezes Potências De nossos filhos Nossos pais Esposa Marido Que nos compete E se E se estamos juntos Num processo obsessivo É porque Deus permite E se Deus permite É porque é o momento De Fazermos as pazes De nos reconciliarmos De caminharmos juntos Não tem como Não tem como Irmos sozinhos Para Deus Nós vamos juntos Juntos com todos eles Não dá para evoluir Sozinho Ainda mais Se eles estão Na situação Que estão Muitas vezes É por nossa causa Então nós temos Sim Que pegar cada um deles Ajudá-los Reerguê-los E levá-los Conosco Esse é o nosso troféu 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 do amor Posso dar uma sugestão Quem está falando Pode falar Um curso Pro ano que vem De obsessão Por que não? Por que não? Você não falou Que é extenso? Que tem muito assunto? E é muito bacana E é muito interessante Acho que é muito esclarecedor Para a gente Mas abordando também Costa Como você mesmo falou O mais importante É a gente saber ajudar Quem passa por um processo desse Porque às vezes Está dentro da nossa família E a gente não consegue ajudar Porque a pessoa não aceita Porque não acredita Porque não é espírita Enfim Mas é É isso Aí a gente só ajuda Rezando pela pessoa A gente ajuda só rezando A prece Olha A prece é o maior O nosso maior poder É a prece A gente não tem ideia Ainda do que a prece É capaz de fazer Só para vocês terem ideia Num trabalho Que eu participei Toda segunda-feira A gente fazia Uma prece Para o suicida Já contei essa história Para vocês? Não Toda segunda-feira A gente fazia E acho que ainda fazem lá Uma prece para os suicidas E depois de muito tempo A gente fazia Vem um espírito Já Virimestre Tinha comunicação de suicidas Mas a gente continuava fazendo Sempre a prece Para os suicidas Depois de muito tempo Veio o irmão se comunicar Ele já estava bem Ele foi um suicida Ele foi ajudado E ele comentou E eles estavam em um grupo De suicidas E eles perceberam Que toda segunda-feira Um deles era socorrido Eles eram aliviados E um deles desaparecia Então eles ficavam esperando Então eles ficavam esperando A segunda-feira Para serem socorridos E ele veio pedir Para a gente nunca parar De fazer prece Na segunda-feira Pelo suicida A gente não sabe O poder Que nós temos Em mãos Na prece Pessoal Já que vocês estão Tão quietinhos Vamos nos preparar Para a nossa prece final Ô Costa Só uma outra coisa Rapidinho Você falou que ia falar Sobre a pandemia De uma forma Assim Mais específica Você vai fazer isso mesmo? A gente pode No final Falar sobre isso Na última aula A gente fala alguma coisa Tá bom? Tá bom Obrigada Tá Vou desativar o som De todo mundo Tá bom? De novo Deus nosso Pai Jesus Mestre amado Amigos do Plano Maior Hoje senhor Falamos de um assunto Delicado Importante Que envolve Tantos irmãos Que a nós Que estão ligados Pelo processo obsessivo Que estão ligados Nos nossos lares A nossa família Senhor Hoje Neste momento Nesse momento Das vibrações Rogamos senhor Que a tua luz O teu amor A tua paz Envolva Todos esses irmãos Cada um deles E todos eles Que eles possam sentir senhor Todo esse amor Toda essa paz Que eles possam se sentir Envolvidos nesse amor E aliviados nas suas dores Nos seus medos Que eles possam ser socorridos senhor Neste momento Aonde estiverem Que lar estiverem Com quem estiverem Com todas as pessoas Que estão aqui Neste momento assistindo Participando da aula Que todos esses irmãos Queridos irmãos Amados irmãos Possam se sentir envolvidos Nesse amor Nessa luz Que vem de Deus Que vem de Jesus E que eles possam senhor Por misericórdia Serem aliviados Das suas dores Dos seus medos Dos seus temores Serem socorridos Orientados Dentro das possibilidades E que possam senhor Ser mostrados a eles Um outro caminho O caminho que leva A plenitude O caminho que leva A família O caminho que leva Ao amor Ao equilíbrio Rogamos senhor Por todos os espíritos Que muitas vezes Não nos julgam Seus amigos Mas que Por lei de Deus Seremos amigos Que essa amizade Comece o quanto antes Que eles se sintam De fato Abraçados e queridos E que possam senhor Ser amparados Rogamos também senhor Por tanto amor Que esse amor Involva todo esse planeta Envolva todas as pessoas Necessitadas Encarnados e desencarnados Que envolvam todos os doentes Envolva o senhor Todos os familiares Todas as pessoas Que cada um de nós Sabe que está doente Necessitando de orações Que todo esse planeta Que todos os nossos irmãos Em todas as esferas Sejam amparados E ajudados Ajudando aquele que sofre E ajudando principalmente Aquele que faz sofrer Pois é mais necessitado Senhor Por tudo somos gratos Somos gratos pela aula de hoje Pela vida Pela possibilidade Pela esperança Pela fé Grato senhor Por tudo que nos ensinaste Grato senhor Por nos permitir Caminhar Sabendo que estamos No caminho certo Grato senhor Por permitir Que possamos servi-lo Grato senhor Por podermos agradecer E pedir Que nos desdobramentos Todos Possamos Estar servindo Mais e melhor E senhor Em qualquer situação Permita Que possamos Sempre Possamos sempre Testemunhar Que te conhecemos Por tudo Somos gratos Graças a Deus E graças a Jesus Pessoal Boa noite a todos Fiquem com Deus Boa noite Amanhã tem questionário Tá? Daqui a pouco Tô fechando o questionário lá Boa noite Boa noite Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau tchau Bom final de semana Obrigado igualmente Tchau 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 Boa noite Costa Feliz dia dos pais Obrigado Tchau Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais É isso aí Tchau 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 tchau